Olá! Nos meus atendimentos de coaching, uma das coisas mais comuns é as pessoas chegarem aqui falando assim, Gilberto, eu preciso da sua ajuda porque eu quero organizar a minha vida. Esse é o tema do vídeo de hoje. Como organizar a nossa vida? O primeiro passo importante é que muitas vezes as pessoas pensam que organizar a vida, elas imaginam assim, eu preciso organizar minha carreira, minha saúde, meu casamento, eu preciso organizar o meu tempo, eu preciso organizar minhas finanças. Na verdade, esse é o fim. O primeiro ponto importante para a gente compreender é que nós nunca teremos uma vida organizada enquanto nós não estivermos organizados dentro da gente. Ou seja, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, aquilo que me permite me organizar internamente é o que naturalmente vai me fazer organizar a minha vida. E para isso é importante a gente compreender o seguinte, que a gente precisa organizar por uma questão lógica da evolução da seguinte forma. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é do nosso corpo. O corpo está ligado ao cérebro reptiliano, essa imagem que vai aparecer aqui agora. O cérebro reptiliano, ele está ligado a tudo aquilo que é instintivo, ou seja, as questões corporais. Isso significa cuidar da nossa nutrição, movimento, hidratação, descanso, aquilo que permite o corpo estar em alto nível de energia e poder nos dar a condição, então, de organizar a vida, ou seja, todas as áreas da vida. Sem um corpo saudável não se consegue organizar a vida. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Na sequência, é importante que a gente cuide das nossas emoções. As emoções, elas estão ligadas ao sistema límbico, essa imagem que vai aparecer aqui agora. O sistema límbico, na história evolutiva, é o segundo cérebro a aparecer. É o cérebro conectado à química do nosso organismo, aos hormônios do nosso organismo. Então, o sistema límbico está ligado a tudo aquilo que a gente chama de emocional. E as emoções, ou seja, a questão emocional está ligada às nossas sombras, aos nossos medos, à falta de espontaneidade. Procura aí depois um vídeo que eu falo sobre isso, sobre a questão da fantasia, é muito interessante. Você vai perceber que, na medida em que a gente vai, na infância, se sentindo envergonhado, rejeitado, excluído, nós vamos criando uma máscara, uma fantasia que a gente se esconde atrás disso. Então, tudo aquilo que, entre aspas, não é aceito, a gente coloca na nossa sombra. Ou seja, a gente esquece, a gente apaga a luz porque a gente não quer ver o que está escondido no porão. E é exatamente essa sombra que, enquanto ela não é organizada, enquanto ela não é reintegrada na nossa vida, faz com que a gente perca energia, fique estressado, fique nervoso quando não é reconhecido, se sinta mal quando alguém esquece de nos convidar para alguma coisa, ou ficamos estressados porque alguma coisa não saiu como planejado. Todos esses estresses do dia a dia, todas essas situações que colocam uma química ruim no nosso corpo, é porque existem questões emocionais mal resolvidas dentro da gente. Então, cuidar do aspecto emocional, tanto da sombra, que é a sombra que nós colocamos no escuro, que apagamos a luz para não ver, quanto a sombra dourada, que é aquela sombra que a gente olha e fala assim, ah, eu gostaria tanto de ser daquele jeito, mas quando eu projeto que ser daquele jeito não é para mim, eu acabo não realizando aquele potencial. Porque tudo aquilo que a gente admira em alguém, a gente também pode realizar. Se você admira, é porque você tem a condição, senão aquilo não geraria nenhuma emoção em você. Então, se gera uma emoção, se você gostaria de ser como alguém e fazer o que alguém faz, é porque você também tem o potencial prontinho para ser realizado. A sombra é a gente achar que aquilo é para os outros, não para a gente. Então, o mundo da sombra está ligado a essas questões emocionais não resolvidas. O outro ponto que a gente precisa cuidar para organizar a nossa vida é o nosso intelecto. O intelecto está ligado a o quê? A conhecer ferramentas, estratégias, ou seja, você conversa com alguém que já organizou aquilo que você quer organizar. Vamos supor que você queira melhorar, organizar a sua carreira. Então, conversar com alguém que teve uma carreira bem sucedida, conversar com pessoas que ajudam outras pessoas a estruturarem suas carreiras, isso vai te dar dicas rápidas e eficazes para você ter mais sucesso em um tempo menor na sua carreira. Então, se eu tenho um corpo saudável, que me dá bastante energia, se eu vou resolvendo as minhas questões emocionais, se eu tenho o meu intelecto afiado, preparado para aquilo que eu quero organizar, naturalmente, o último nível é a consciência, que está ligada ao córtex pré-frontal. Ah, eu acabei não falando. O intelecto está ligado ao neocórtex, que é essa imagem que vai aparecer aqui agora. O neocórtex está ligado à hemisféria esquerda e direito. Neonova, córtex casca, então é a nova casca do cérebro. Então, o intelecto, ou seja, as imagens, as estratégias estão ligadas ao neocórtex, aquilo que é conhecimento gerado dentro da gente. Agora, a consciência, que é esse último patamar, é o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, bem nessa região da testa. O córtex pré-frontal nos permite ter autoconsciência e nos permite observar os nossos pensamentos, as nossas estratégias, as nossas emoções e os nossos instintos. Então, a consciência pode observar tudo isso e transformar tudo isso. Então, para a gente organizar qualquer área da nossa vida, ou para organizar a nossa vida inteira, nós precisamos ter primeiro essas áreas bem estruturadas, ou seja, o corpo, as emoções, o intelecto e a consciência. A partir desse aparato bem desenvolvido, organizar o casamento, a carreira, as finanças, a família ou mesmo o nosso próprio autodesenvolvimento é uma questão muito simples. Porque, veja, vamos pegar o casamento, por exemplo. O casamento, se você estiver com um corpo legal, se você estiver bem emocionalmente, ou seja, sem as misérias emocionais dos ciúmes, de querer controlar a vida da outra pessoa, sem querer ser amado pelo outro e simplesmente você está na relação para amar a outra pessoa, sem querer ser reconhecido ou adorado pelo outro e simplesmente você está lá para viver a experiência de conviver com o outro ser humano com o qual você tem prazer de estar junto. Então, se você estiver no casamento consciente, presente, vivendo o momento aqui e agora com intensidade, naturalmente o seu casamento vai se organizar. A mesma coisa é a sua carreira. Se você estiver saudável, com energia, com corpo em dia, se você estiver com as suas emoções, sem ficar esperando o reconhecimento do chefe, reconhecimento do colega, sem ficar estressadinho porque alguma coisa não deu certo, não saiu como programado, ou seja, se as suas emoções estão equilibradas, você vai demonstrar maturidade, com boa energia, com intelecto afiado, conhecendo o mercado que você atua, o mercado que a sua empresa atua, conhecendo bem a função que você executa na empresa. Naturalmente, você fazendo tudo isso com presença, com consciência, vai ter mais sabedoria, vai ter naturalmente mais qualidade em tudo aquilo que você vai fazer e a sua carreira vai se organizar. A mesma coisa é para finanças. Se você tem mais saúde, você gasta menos com medicamento. Se você tem mais saúde, você tem mais energia, naturalmente você vai pensar em mais estratégias, você vai poder trabalhar mais, render mais, e isso vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Aí, se você tem controle sobre as suas emoções, não vai ficar comprando qualquer porcaria para se sentir melhor, você vai comprar só aquilo que é essencial. Se você tem controle sobre as suas emoções, você vai poder investir hoje para ter frutos desse investimento daqui a 15, 20 anos. Para quem não tem controle emocional, a pessoa, imagina, não sei nem se eu vou estar vivo, e aí torra tudo hoje. Se você, naturalmente, tem um intelecto afiado para finanças, você vai conhecer as melhores estratégias de investimento, você vai saber onde você deve investir o seu dinheiro, como que você deve compor os investimentos que você está fazendo ao longo da sua vida, como que você prepara a sua vida para o curto, médio e longo prazo. E aí, naturalmente, se você tem consciência, você vai mudando comportamentos, ajustando o seu status de vida para aquilo que você quer construir. Ou seja, eu não vou ter um padrão de vida aqui em cima se não me sobra dinheiro para investimento. Se eu tenho consciência, eu vou perceber assim, deixa eu ter um padrão de vida aqui para me sobrar isso, porque isso aqui é o que eu vou investir. Então, veja, para você organizar a sua vida, quer seja o casamento, as finanças, a sua saúde, a família, a sua carreira, é importante você cuidar dos quatro pontos. O seu corpo precisa estar afinado para ter energia. As emoções resolvidas para que você não haja em cima das misérias emocionais e sim em cima da maturidade. O intelecto afiado para você conhecer as coisas, ter informação de qualidade, ter boas estratégias para fazer boas escolhas e uma consciência conectada no aqui e agora, um nível de presença que te permite ser imparcial, te permite ter mais sabedoria nas suas decisões, te permite ter mais intensidade naquilo que você está vivendo. Seja lá aquilo que você estiver fazendo, fará melhor. Com tudo isso, é natural que a sua vida se organize. Gilberto, mas isso dá trabalho. Todo fruto dá trabalho, mas todo trabalho também dá fruto. Te espero aqui, quarta-feira que vem, um novo vídeo, um novo tema. Até lá, um grande abraço.